É nessa pequena casa de apenas três cômodos que vive a diarista Rita de Cássia com os três filhos. A residência não tem geladeira, muito menos espaço suficiente para eles dormirem. Gabriel, mais novo, de cinco anos, dorme na cozinha, nessa rede. Rita faz faxina e a renda da família é basicamente a do Auxílio Brasil. O dinheiro é para pagar o aluguel, comprar comida e remédios, apenas o básico. Além da dificuldade para sustentar a família, Gabriel foi diagnosticado há três anos com um problema nos rins, uma síndrome nefrótica. E de lá para cá começou uma peregrinação para tratar a doença. São consultas, viagens e medicação. Tudo isso pesa, principalmente no bolso, de quem não tem. O socorro vem da solidariedade das pessoas. É muito complicado, minha filha, que eu só vivo de faxina e recebo por sua família, para comprar a medicação e manter a filha dentro de casa, para sustentar todos os três. A maioria do povo às vezes me ajuda, numa roupa, num calçado, num corte de cabelo para eles mesmos, numa caixa de remédio, que não é só ele que adoece, às vezes também é os outros que adoecem. Gabriel faz uso contínuo de dois medicamentos, captopril e predizilona, mas não está seguindo o tratamento de acordo com a indicação médica. Ele irá para uma nova consulta em João Pessoa na próxima terça-feira, dia 16 de agosto. A medicação dele está faltando, não tem de jeito nenhum, só tem um captopril, o outro não tem. Aí tem uma consulta para ele, dia 16 que nós vai, faz uma pessoa, no carro da prefeitura, vai e vem. Ele fica todo inchado, sente dor na barriga, fica sem urinar, fica todo feio. Os olhos inchados e tudo. Sempre tem que estar fazendo exame, todo mês tem que fazer os exames dele, particular, e eu não tenho. Às vezes quando sobra do Bolsa Família, aí eu vou e guardo uma parte para os exames. Aí quando faço faxina, aí vou tirando, para ir guardando, para ir ajuntando para fazer os exames dele. E pago aluguel, 230, sobra quase nada. Aí vem bujão, vem tudo. É complicado um tratamento para ele. Que não demora, né minha filha, porque essa viagem aí demorou que só. Minha história foi a Alexandra, da secretaria. E o povo da creche que me ajuda também. A professora dele, Quitéria. Todo mundo lá me ajuda. Para ajudar a amenizar as necessidades da família, é só entrar em contato com Rita, através do número 83-981-09-3648. Se quiser me ajudar, pode me ajudar, porque eu estou precisando. E eu sozinha, para tudo. Destaque embalagens, melhor lugar para comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque embalagens, empresa competente. Destaque embalagens, para atender a gente. Destaque embalagens, líder no mercado de embalagens. E temperos e alho, em todo o Nordeste. Destaque embalagens, é seu confio.